Edson Celulare, de 64 anos, e Karen, de 40, mostram que formam uma família combinadinha nos looks. O casal publicou no Stories do Instagram uma foto em que aparece com roupas coordenando com as da filha, Chiara, de 10 meses. Nas imagens, os três estão com um visual náutico, azul marinho e branco, de listras. Nossa linda marinheirinha, escreveram eles. Chiara é a única filha do casal, mas Edson é pai de dois filhos adultos, Enzo, de 25 anos, e Sofia, de 19, com a ex-mulher, Cláudia Raia. A atriz, por sua vez, está grávida.